Vou botar um pouco de azeite aqui E vou refogar os meus pedacinhos de porco Eu só quero dar uma douradinha nele Uau! Hum, a temperatura ficou bom, viu? Está um aroma delicioso aqui Não vou botar muito Que é para ela não ficar muito cheia Como eu já ensinei para vocês Em vez de tostar da água Vou até botar ele depois que eu escorrer aqui mesmo Esse prato, ele também Você pode substituir o porquinho por camarão Por frango Ou carne de boia Que também fica uma delícia Eu prefiro o porquinho porque ele estava tão lindo no açoite Com uma cor maravilhosa O precinho também estava bom Eu falei, ah, hoje vai ser de porquinho mesmo Mas a gente sempre pode variar A mesma preparação, tudo igualzinho Só o que vai variar é a proteína no caso Peixe eu não recomendo não Porque ele acaba desmanchando A não ser que você ache um peixe mais resistente Ou alguma coisa assim Mas não sei por que eu acho que peixe não cabe Camarão eu gosto, peixe não Vamos aqui Virar os pedacinhos Olha como é que eles já estão postadinhos Esse prato ele é muito, 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 muito rápido E você acompanha ele com um belo arroz colorido E bate um bolão Depois eu ensino para vocês Daqui a pouquinho eu tiro Porque agora eu só vou dar mesmo Uma selada na carne Porque depois quando eu for fazer o molho Ela vai dar uma perdida no final Dá uma empocada para pegar todos os tabunos Vamos lá, vamos aqui retirar já essa parte Hummm, aí assim já está bom Agora que eu já refoguei o meu porquinho Vou jogar mais um fiozinho de azeite aqui Um fiozão Vou abaixar um tiquinho mais o meu porno Assim Aí vou adicionar o gengibre picado Vou botar o gengibre só para dar uma murchada Nossa, o gengibre ele tem um ambiente De uma tal maneira E o gengibre é muito bom Ele é termogênico, ele é bom Ajuda você a perder peso Ele é anti-inflamatório Eu gosto muito de gengibre Eu como gengibre até tudo Agora ainda continuando com a nossa cachaçinha Cuidado, hein gente E vamos botar a primeira cebola Cebola, olha aí A cenoura Dá uma mexidinha Você pode usar saquê também Viu? Pode usar conhaque Pode usar vodka Pode usar água Se você não quiser Agora não se preocupe Quem não bebe Ou então se você for fazer para a criança O álcool quando você aquece Ou mesmo leva ele no forno Ele evapora Só fica mesmo o sabor e o açúcar Não tem nenhuma Assim, nenhum potencial alcoólico Na receita Não se preocupe Que você não vai embriagar as criancinhas Nem viciá-las Nem viciá-las Bom, agora a gente vai botar um pouco do molho Vermelhinho E eu vou esperar ele esquentar Para amolecer um pouco essa cenoura Porque a cenoura daqui É o ingrediente mais firme que a gente tem Então eu não quero que ela fique muito mole Eu quero que ela tenha ainda textura Mas eu preciso que ela dê uma cozida Principalmente, até por isso que eu cortei ela bem fininha Para ela não demorar tanto tempo aqui nesse processo Então vamos lá Ai gente, eu não sei vocês Mas eu sou louca por culinária oriental É culinária chinesa, é culinária japonesa, é betinamita Meu sonho é ficar um ano pelo oriente Nossa, imagina que máximo Só falando assim, né? Bom, estamos aqui fervendo Vou pimentar um que é o outro mais resistente Para ele dar uma murchada Vou colocar o porquinho Porque ele ainda está um tiquinho cru Eu só dei uma selada nele, vocês viram, né? Então vou dar uma mexida Olha como é que já está Vou jogar mais um tiquinho desse molho Porque eu vou precisar ainda botar os outros ingredientes E eu não quero que fique ressecado A parte do tempero, gente Vai ficar bem ao gosto do freguês Porque é um prato tradicionalmente agridoce Então eu não gosto de temperar demais Mas depois eu vou ver se eu preciso botar mais um tiquinho de sal O açúcar com certeza não Porque esse molhinho já é bem doce Bom, aqui todo mundo já está meio que conversando junto Pronto e misturado Já está começando a querer ferver Eu vou colocar a laxa aqui O abacaxi, ele é um outro ingrediente desse molho vermelhinho E ele dá também uma textura ao prato muito legal E eu não gosto de cortar ele muito pequenininho Porque para ele, na hora que começar Nossa, ele ficou com água na boca Na hora que começar a ferver, para ele não dissolver Eu gosto de ter os pedacinhos Para você, quando for degustar Sentir cada pedacinho dos ingredientes Gente, que horror Minha boca está enchendo d'água Me perdoem Bom, o último ingrediente que eu vou juntar aqui São as cebolas As peças de cebola, não quero Só uma cebola Vamos colocá-las aqui E... Hum, 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 hum Ai, papai do céu Muito obrigada por esse pratinho lindo e colorido Agora, ó Mais um tiquinho do meu molho Por isso que eu deixo sempre assim Uma quantidade que eu não sei ao certo Estou deixando aqui que eu vou usando aos poucos E também tem aquele negócio Tem gente que não gosta daquela comida muito molhada Tem gente que já gosta de uma comidinha mais Com um caldinho, com um creminho Então, se você é daquelas pessoas que não gostam de muito molho Você diminui Sempre foguinho baixo para não queimar Mas se você gosta de um molhinho, de um creminho Cai dentro Bom, aqui está quase Mas eu tenho que esperar se a cebola dá O ponto agora Vai ser a cebola quando ela murchar Porque aí ela já deixou de ter aquela firmeza Vamos dizer assim E vai ficar mais suave Mas continuando crocante Bom, eu já vou adiantando para vocês Uma coisa muito importante Essa semana eu andei vendo Eu achei cada wok tão maravilhosa Elas são de vários tamanhos Que você pode utilizar usando em receitas Diversos tamanhos As grandes, quando você recebe a família toda As pequenininhas, quando você quer fazer uma friturinha pequena Eu sou um prato para você E as médias, quando você só recebe um casal E está naqueles amiguinhos Depois vocês dão uma checadinha aqui embaixo Que inclusive eu também vou estar colocando Os ingredientes dessa receita Depois de cinco minutinhos, olha só A cebola já está bem translúcida O molho engrossou Eu já limpei a minha bancada Esquentei um arrozinho branco E agora eu vou me servir com esse coisa aqui Dos sonhos Então, vou pegar um pouquinho de cada coisa Um molhinho Hum... Ai, gente Olha só Que coisa Mais linda Mais cheia de graça